O grande objetivo da fase de cria na pecuária de corte é manejar um bezerro recém-nascido, como este, para que ele viva com saúde e chegue à época do desmame com o maior peso possível. A taxa de desmame, que é o percentual de bezerros desmamados em relação aos nascidos, deve ser o primeiro índice a ser trabalhado. O percentual deve se aproximar de 100. O segundo é o peso de desmama, fundamental para que a cria atinja o quanto antes o peso de abate ou a primeira gestação com a menor idade possível. Para fazer seu rebanho alcançar altas taxas de desmame e o máximo peso possível de desmama, o pecuarista deve conhecer as técnicas adequadas de manejo e ser disciplinado na execução dessas práticas. Cuidados ao parto, procurando intervir apenas quando necessário e dando atenção especial às novilhas. Manejar bem os recém-nascidos, fazendo com que mamem o colostro o mais rápido possível. Tratar o umbigo, fazer a descorna e dar atenção aos bezerros órfãos. Identificar corretamente os animais, registrar os eventos da vida de cada um para que seja possível fazer um bom gerenciamento do rebanho e um perfeito rastreamento dos animais ao longo de suas vidas. Cuidar da nutrição, se preocupando com as dietas líquida e sólida, suplementando no momento adequado e de modo certo. Dar atenção à sanidade, principalmente no que diz respeito ao controle de diarreias e de verminoses e prevenção de doenças por meio de vacinas e cuidados com a higiene. Preparar o bezerro para a desmama e executá-la de forma correta. E saber avaliar se o seu trabalho como manejador está dando bons resultados. Todos esses assuntos serão discutidos neste videocurso, que tem a coordenação técnica do zootecnista Alexandre Lúcio Bizinotto, professor da FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. Esta instituição, que oferece o curso de zootecnia desde 1975, tem se destacado no ensino, pesquisa e extensão de tecnologias destinadas à pecuária, em especial à pecuária de corte. A fase de cria é a fase mais importante da atividade de pecuária de corte. Importante por dois motivos. É através dela que você consegue formar os animais que irão substituir as matrizes do rebanho e aumentar a eficiência da atividade. E isso é conseguido quando você otimiza a taxa de nascimento dentro do teu rebanho e quando você consegue melhorar a precocidade desse rebanho. Ou seja, se nós tivermos uma alta taxa de nascimento, nós temos um maior aproveitamento de rebanho, um maior número de bezerros e bezerras. Isso garante maior condição ao produtor de acelerar o desenvolvimento e o melhoramento genético do seu rebanho.